O que me faz viver é tão intenso E até me perco se explicar O que me faz viver é tão confundo Mas me vê no mundo singular O que me faz viver vai além da lógica É maior do que a amplitude cósmica E o meu pensar O que me faz viver Eu sei é isto Diz Jesus o Cristo O amar O que me faz viver Eu sei é isto Diz Jesus o Cristo O amar O que me faz viver vai além da lógica É maior do que a amplitude cósmica E o meu pensar E o meu pensar O que me faz viver Eu sei é isto Diz Jesus o Cristo O amar O que me faz viver Eu sei é isto Diz Jesus o Cristo O amar 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 O amar